Que dia lindo que Deus preparou hoje para a gente celebrar a nossa união. Dia 30 de agosto de 2020. Passamos por tanta coisa aguardando esse dia. Dias de ansiedade, dias de expectativa, dias de insegurança e dias de Covid-19. Essa pandemia veio de forma inesperada, alterando alguns dos nossos planos. Mas não foi capaz de barrar o nosso grande desejo de constituir uma família. Toda vez que eu me via fraca, desmotivada, lá estava você do meu lado. Com paciência e dizendo que iria ficar tudo bem e que Deus estava do nosso lado. E que nos protegeria. Verdade, Ele sempre estará ao nosso lado. E eu sei que o nosso encontro foi planejado por Deus. Era pra ser e eu sabia que tinha que ser com você. E aí Eu sei que o nosso encontro foi planejado por Deus. E aí E aí Você me apresentou muitas coisas novas Você mudou minha forma de pensar E me mostrou que eu posso ser uma pessoa bem melhor Amadureci muito nesses dois anos Antes eu era um garoto Mas hoje me tornei um homem Que está disposto a melhorar todos os dias Para te fazer a mulher mais feliz desse mundo Amadureci muito nesses dois anos E aí 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 E aí